E aí, cê tá de funk? Chama que tá bem, cê! Já bota o capacete, que sou de malado, fechou? Pinte por um peito! Pinte por um peito, ó, vagabundo! É, vira lá, tá corra, hein? Vou louco e doido no raçante, minha cota Manda de skunk e deixa ela ficar sussur Suave, quer ter vida de madame, manda no disque, quer que eu monte Mas te avisa e não sabe, é pra ficar suar, não é zep, chegou Profissão periga, onde eu colo e eu troco o tiro? Pergunta no morro dos bigode, onde é o recinto? Aquela escola pra dar pros irmão, dá pra bandido Onde é o recinto? Nós é psico Profissão periga, onde eu colo e eu troco o tiro? Pergunta no morro dos bigode, onde é o recinto? Aquela escola pra dar pros irmão, dá pra bandido Dá pra bandido Pergunta no morro dos bigode, ó, vagabundo! 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 Gosto de ice, de baile, de gin É melhor me buscar meia-noite A hora que a minha família vem dormir É que em casa eu sou uma moça Na rua eu sou uma bandida Se eu sentar com força, eu acabo com a tua vida Bandido tatuado, bigode sem coração Bota, joga, tem minha permissão Bota, joga, tem minha permissão Bota, joga dentro, esse tem minha permissão Bota, joga dentro Bota, joga dentro Bota, joga, tem minha permissão Bota, joga, tem minha permissão Bandido tatuado, bigode sem coração Bota, joga, tem minha permissão Bota, joga dentro Bota, joga dentro Tem minha permissão Aê DJ Alex, PNH, Pitbull pra Beto O resto é virar lá da corra